Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações oqueridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente do CNRT anunciou uma nova coligação de governo com os cinco partidos para, por fim, a crise política. O presidente do CNRT, Kairala Xanana Guzmão, anunciou no passado sábado uma nova coligação governativa com 35 deputados na sede do partido. A coligação é composta por cinco partidos com assento parlamentar, o CNRT, Partido Democrático, Kunto, UDT, Partido da Unidade de Desenvolvimento Democrático e a Frente de Mudança. Nesta nova coligação, agora formada, o CNRT conta com 21 deputados, PDE e Kunto, ambos com cinco cadeiras. Já os pequenos partidos UDT, PUDD e a Frente de Mudança contam cada um com cadeira. Hoje é só para fazer saber ao nosso povo, à sociedade, que perante a situação de indifinição, de incerteza política que todos estamos a enfrentar, estes seis partidos vieram aqui para dizer, para confirmar publicamente, que estamos preparados para assumir a governação nos anos que restam somente nisso. Pergunta, quando é que esta coligação será apresentada aí a Itaracuara? Agora, sim. Agora, como já sabemos, vamos trabalhar para isso. Recorda-se que o presidente da República, Francisco Lolo, declarou que o último recurso para pôr fim ao passe político no país é às eleições antecipadas. Entretanto, o chefe de Estado devolveu a oportunidade aos partidos políticos com assento parlamentar para promoverem um consenso geral a nível político. O embaixador chinês classifica de rumores a existência de alimentos chineses que transmitem aos consumidores o coronavírus. O embaixador da China em Timor-Leste, Xiaongiangu, disse que pânico que se instalou à volta da possibilidade de produtos alimentares chineses transmiterem aos consumidores o coronavírus é infundado. Classificou estas informações vindas a público de rumores. Xiaongiangu alertou que a ideia de que existiriam produtos alimentares oriundos da China que transmitem esta doença não passa de rumores. Xiaongiangu também que não há nenhum teste médico que comprove que um determinado produto chinês provoca o vírus. O embaixador da China em Timor-Leste falava na passada quarta-feira na sua residência na Praia dos Coqueiros, em Delhi. Até agora, sabemos apenas que o Covid-19 parece ser transmitido por via respiratória, através da tosse ou secreções de pessoas infetadas. Quando o vírus desce ao corpo, não poderá sobreviver por muito tempo. Suponho que caso o vírus se espalhe sobre a comida, não deverá durar muito tempo. Acho que devemos manter toda a confiança na qualidade da comida chinesa e na sua segurança. Penso que os fabricantes chineses e o governo estão focados na qualidade. O diplomata afirmou ainda que os alimentos enlatados chineses são processados a altas temperaturas, o que destrói o vírus. Disse ainda que os fabricantes chineses e o governo estão focados na qualidade, não permitindo que nenhum produto sem qualidade chegue ao mercado. Recorde-se que o surto do coronavírus, que teve início na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro do ano passado, já vitimou mais de 2 mil pessoas. Entretanto, as autoridades internacionais continuam a investigar as formas de transmissão deste vírus. O embaixador chinês em Timor-Leste disse que os 17 bolseiros poderão continuar os seus estudos na China. O embaixador da China em Timor-Leste, Xiang Jinghu, falava na passada quarta-feira na sua residência na Praia dos Coqueiros, em Delhi. De acordo com Xiang Jinghu, os estudantes timorenses poderão regressar à China para continuar os seus estudos quando a situação estiver normalizada. O diplomata disse ainda que o governo chinês deu também apoio ao processo de transferência dos estudantes para a Wuhan. Sugeriu ainda aos 17 bolseiros que continuassem a acompanhar de perto as informações dos estabelecimentos de ensino onde estudam. Eu acho que todas as universidades na China vão ter um novo semestre e, nessa altura, os estudantes poderão prosseguir os seus estudos. Depois desta situação relacionada com o surto de coronavírus, a normalidade chegará à China, incluindo as universidades. Eu acho que todas as universidades na China vão ter um novo semestre. Xiang Jinghu elusiu ainda as medidas do governo timorense para prevenir e controlar a epidemia do Covid-19. Recordou também que não se confirmou até a data nenhum caso de coronavírus. O diplomata salientou ainda que a Embaixada da China continua a fortalecer a cooperação tripartida entre o governo do Timor-Leste e a Organização Mundial de Saúde para fazer face à doença. Os bolseiros que estudavam em universidades da cidade chinesa de Wuhan regressaram ao Timor-Leste na passada sexta-feira, após um período de quarentena de duas semanas na Nova Zelândia. Sentimos-nos muito felizes por finalmente podermos voltar ao Timor-Leste, após um longo processo, incluindo 14 dias em quarentena na Nova Zelândia. Pelo processo decorreu como previsto. Não sentimos qualquer discriminação do governo neuzelandês. A Assembleia da República de Portugal aprovou na Generalidade os cinco projetos para despenalização da morte de medicamento assistida. Em São Bento, a tarde começou com o assunto eutanásia, numa manifestação de populares contra a despenalização e acabou com o Parlamento a votar e a aprovar os cinco projetos sobre a morte medicamente assistida. Todos os cinco projetos foram aprovados e passam, portanto, para a comissão respectiva. Durante duas horas e 44 minutos, com as galerias repletas, sem que houvesse quaisquer manifestações, PS, Bloco de Esquerda, Os Verdes, PAN e Iniciativa Liberal defenderam os seus projetos de lei. Cada pessoa é, desde que não prejudique terceiros, a arquiteta livre do seu destino. A sua autonomia deve abranger algum tipo de decisão sobre a dimensão essencial da vida, a sua morte. O que hoje faremos nesta Assembleia da República, conscientes da complexidade do tema e da importância da decisão, é responder a uma pergunta. Escolhemos nós a prepotência de impor a todos um modelo de fim de vida que significa uma violência insuportável para muitos ou, recusando qualquer imposição, decidimos respeitar a escolha de cada um sobre o final da sua vida. Reitera-se assim um pressuposto fundamental em todo o processo. É essencial e indispensável que o processo se inserte única e exclusivamente por pedido voluntário e livre, sério, reiterado, expresso e escrutinável do doente. E acrescenta-se que o pedido deve ser instante atual ou imediato e nunca antecipado. A garantia de que é aquela à vontade efetiva, persistente e presente do doente é absolutamente determinante. O debate que fazemos hoje é sobre empatia, sobre a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. O debate que fazemos hoje é sobre solidariedade, sobre a forma como nos relacionamos com o outro, se devemos ou não ser solidários com quem se vê impossibilitado de recorrer ao auxílio, à compreensão dos seus semelhantes, para se libertar da tragédia em que vivemos. Só nós próprios sentimos a alegria ou a dor. Só nós próprios sentimos a realização ou a frustração. Só nós próprios sentimos o êxtase ou a agonia. Só nós próprios sabemos verdadeiramente sobre nós. Só nós próprios sabemos e, por isso, até ao último momento, ninguém pode, ninguém devia poder decidir a nossa vida por nós. Apenas 222 dos 230 deputados votaram, na generalidade, os cinco projetos de lei para a despenalização da morte medicamente assistida. Os resultados das votações foram recebidos em silêncio no hemiciclo, ao contrário do que aconteceu em maio de 2018, em que as bancadas da direita, PSD e CDS, aplaudiram quando foi anunciado o chumbo dos projetos de lei. O presidente-executivo do BCP disse que o banco não tem necessidade de mais imparidades para fazer face a créditos ligados a Isabel dos Santos. Eu tenho que ter muito cuidado a responder a este tema porque, como vocês sabem, não posso falar sobre situações em concreto. Mas posso falar da generalidade das situações que têm aparecido nos mídia. Não posso falar de nenhuma situação em concreto, posso falar em abstrato da totalidade das situações que têm aparecido nos mídia referidas relativamente ao Landelix. A expectativa do BCP é que não tem necessidades de imparidades adicionais relativamente a nenhuma das situações que têm saído no Landelix. Daquilo que está nas nossas contas, não perspectivamos necessidades adicionais de imparidades para nenhuma das situações que tenham sido referidas na comunicação social relativamente a este processo. Portanto, não vou falar especificamente da engenharia Isabel dos Santos. O que estou a dizer é que, para a generalidade das situações, o banco, aliás, fazendo fé naquilo que tem vindo a ser publicado, se lerem nos títulos aparece sempre o BCP. Se depois verem os conteúdos, vão reparar que o BCP aparece sempre como o quinto ou o sexto banco, se prestarem atenção aos conteúdos que lá estão. Sobre o tema da IFACEC, mais uma vez, não vou falar sobre isso. Posso dizer que não perspectivo nenhuma conversão de créditos, no caso do Banco Comercial Português. E, portanto, é um tema que não vou desenvolver porque não quero entrar em detalhes sobre nenhum dossiê, mas não perspectivo que o caminho seja esse. E, obviamente, naquilo que o BCP puder ajudar ao processo da IFACEC, o BCP, naquilo que puder, fará, porque estamos em causa mais de 2.700 famílias. E, portanto, se pudermos ser parte da solução, estaremos empenhados em ser parte da solução. Em que termos serão... é um fórum próprio para discussão que não é nesta sala. A SONANGOL, o estar para ficar, é uma... a questão dos acionistas estarem para ficar. A única coisa que eu lhe posso dizer é... nós, equipos de gestão e colaboradores do banco, estamos a fazer para que os acionistas fiquem connosco. E, para ficarem connosco, temos que se apresentar a um banco com futuro, um banco com rendibilidade, um banco inovador, e acho que temos a fazer todos, em conjunto, esse trabalho. Não temos nenhuma indicação de que os acionistas não estejam satisfeitos. E, portanto, a nossa perspectiva é não estar preocupado com isso, é estar pré-ocupado a preparar aquilo que são os pontos de rendibilidade que podem fazer com que os acionistas continuem interessados em investir no Banco Comercial Português. O ministro do Ambiente de Portugal disse que os três funcionários acusados no caso da derrocada em Borba devem deixar de exercer cargos de chefia. O que é que o governo está a pensar fazer em relação aos quatro funcionários da Direção-Geral de Geologia que foram acusados de homicídio em relação ao caso de Borba? Eu começo por recordar o muito que fizemos desde então. Fizemos um levantamento muito grande sobre todas as pedreiras, foram identificadas as mais 160 que estavam em risco. Todo esse trabalho está hoje muito melhor. Já se dá de todas aquelas que precisavam de projetos de fundo, um quarto já fez as próprias obras e aproximadamente dois terços já tem os seus projetos aprovados. Ficou claro que havia fragilidades do lado da Administração Central. Esta é uma acusação. Essa acusação poderá vir ainda a ter que ser confirmada por um senhor juiz de instrução e, por isso, lamentando profundamente o envolvimento de pessoas da DGEG nesta acusação, eu, tendo elas, obviamente, absolutamente protegidas por aquilo que são os seus direitos laborais enquanto não houver uma condenação, tenho para mim que aqueles que são chefes não estão em condições de poder continuar a exercer as suas comissões de serviço. E, por isso, quem faz cessar essas comissões de serviço é o senhor Diretor-Geral. Mas parece muito claro que estas pessoas deverão, em dias, em poucos dias, passar a pasta. Não tem que acontecer uma coisa de uma noite para uma manhã, mas deverão, em poucos dias, passar a pasta e deixar serenamente, deixarem esses lugares de chefia, até também para que haja um estabelecimento, por um lado, da confiança do conjunto das pessoas com a administração e para que essas mesmas pessoas possam ter uma maior disponibilidade para preparar a sua própria defesa, que é, obviamente, muito legítima. O primeiro-ministro português referiu em Bruxelas que a proposta de orçamento plurianual da União Europeia é má. Mas António Costa garantiu que negociará com espírito construtivo. Eu espero que todos tenham o mesmo espírito construtivo que nós temos. para podermos encontrar uma boa União, uma boa decisão para a União Europeia que permita adotar a União com um orçamento capaz de responder às ambições que temos, de reforçar a nossa política de coesão, e na parte que toca a Portugal, que seja positiva para o nosso país também. É uma originalidade portuguesa, somos os únicos, somos construtivos, mas estou convencido que a nossa posição construtiva irá contagiar também os outros, seguramente. Não, eu só não gosto desta proposta, mas o que não quer dizer que não se teve a olhar para a proposta de uma forma construtiva. A proposta é má, é má para a União, é má para a coesão e é má para Portugal. Mas temos de ter uma postura construtiva para procurar resolver os problemas e não cristalizar-nos de forma a inviabilizar a solução de problemas. Sobre esta matéria, nós temos 4 países que, em 27, que têm uma posição oposta aos outros 23, esses 23 têm uma posição, isso tendencialmente coincidente com a do Parlamento Europeu, com a do Comitê das Regiões, com a do Comitê Económico e Social. E, portanto, há todos aqueles que representam, quer a sociedade civil, quer os agentes económicos, quer os poderes locais e regionais, quer os cidadãos da Europa, que estão representados diretamente no Parlamento Europeu e têm a esmagadora maioria dos Estados a defender uma posição. Portanto, acho que é preciso que todos façamos um esforço, mas também que ninguém se refugie numa minoria de veto, em vez de construir uma unanimidade construtiva para fazer avançar a Europa. Ai, a minha paciência é infinita. E, hã? Para todos. Eu tenho uma paciência infinita. Deve ser um dos benefícios da minha costela oriental. O presidente executivo da TAP de Portugal disse que a suspensão de voos para a Venezuela durante 90 dias vai custar a companhia 10 milhões de euros. Em causa está uma decisão do governo venezuelano de suspender os voos da TAP para aquele país durante 90 dias. Venezuela acusou a companhia de ter permitido o transporte de explosivos. Além disso, acusou de ter ocultado a identidade do João Guaidó no voo de Lisboa para Caracas. O CEO da TAP clarificou que os 10 milhões de euros se referem a prejuízos diretos. O motivo prende-se com o facto de os dois voos para a Venezuela ficarem suspensos durante 90 dias. Sobre a Venezuela, a TAP cumpre sempre. E a ANAC aqui nos inspeciona. E nós já checamos todos os procedimentos daquele voo. A TAP cumpre rigorosamente tudo. Se não cumprisse, seria multada. Teria sua licença revogada. Então, é uma pena. A gente só lamenta. Estamos suspensos. Esse é o fato de voar para aquele país por 90 dias. Só recordando, são dois voos por semana. Os Estados Unidos são 80. Então, só para colocar as coisas em perspectiva em relação ao management, eu estou mais interessado, para falar a verdade, em cuidar dos 80 voos do que daqueles dois voos. Mas, mesmo assim, a gente vai cuidar de todos os passageiros. Nosso foco agora e atenção é minimizar os transtornos para os nossos passageiros. Temos um potencial de 10 milhões de euros de prejuízo esse ano por conta dessa decisão. O presidente da TAP disse ainda que a companhia aérea vai parar de crescer. Pretende também que não vai investir enquanto não tiver confiança nos prazos do investimento no aeroporto de Lisboa. Então, a TAP tomou uma decisão. A TAP vai parar de crescer. A TAP tomou a decisão porque a TAP não está disposta mais a investir contando que alguma coisa vai acontecer. Então, no dia que nós tivermos confiança nos prazos do investimento, como o Ramiro falou, a gente não sabe quando essa taxiway vai ser feita. Não há data. Não há data. Não há. Não há. Simplesmente não há data. Como é que eu posso fazer o meu próximo planejamento estratégico? Se eu não sei, se eu vou ter os slots. As infraestruturas têm que ser construídas antes. Não adianta construir depois. E você perde o bonde do turismo. Ele passa e vai embora. E você perde. Não há possibilidade da TAP para o Montejo. Não existe essa possibilidade. Essa possibilidade eu já falei diversas vezes. O Montejo não é para a TAP. Por quê? Primeiro porque a TAP hoje opera avião de longo curso. Não cabe avião de longo curso no Montejo hoje. Nem daqui a quatro anos ou daqui a três anos, quando for ficar pronto. A transportadora especificou ainda que no ano passado teve 35 dias de operação limitada por causa de nevoiro. Outros 129 dias de operação limitada deviam ser a realização de exercícios militares na imediações do aeroporto de Lisboa. Dez anos após o temporal de 2010, muitas áreas da madeira em Portugal continuam vulneráveis face a uma possível ocorrência de chuvas intensas. A situação agravou-se pelo desgaste provocado por sete grandes incêndios. João Batista, investigador da Universidade de Aveiro, sublinou que os incêndios criaram condições para potenciar o deslizamento de terras. As zonas mais afetadas são os conselhos da Santa Cruz e Câmara de Lobos. No início deste mês, o incêndio destruiu 700 hectares de floresta e terrenos agrícolas. Não podemos esquecer que entre 2010 e 2016 nós tivemos sete grandes incêndios. Que entre a área ardida e reardida corresponde a 25 melhores campos de futebol. Se nós juntarmos agora a área ardida dos 700 hectares que ocorreram na Ponta do Pargo, no final do mês de janeiro, estamos a falar em 25 e 700 mil campos de futebol. Portanto, é de facto uma área muito extensa. É uma vulnerabilidade muito grande que a gente introduzir no território. E essa vulnerabilidade, em 600 anos de história da Madeira, de experiência presenciada pelos nossos anos passados, porque também a gente não pode esquecer que entre 1600 e 2013 nós tivemos 42 grandes aliviões na área da Madeira. Portanto, é um fenómeno muito presente. Não só no Conselho do Funchal, no Conselho de Machique, de Santa Cruz, Ribeira Brava, São Vicente, também na Calheita, Ponta do Sol. E é um fenómeno que a gente tem que saber viver com ele. E, acima de tudo, também mitigá-lo. Nestes 600 anos de experiência, o que é que temos constatado? Que após os grandes incêndios, os terrenos ficam muito mais vulneráveis, muito mais frágeis e ocorrem com maior frequência queda de materiais, deslizamento de terras, movimentos de massa, quebradas, como diz o nosso povo, ou as enxurradas. E basta ocorrer um pouco de precipitação a mais. Como o terreno está muito seco, muito frágil, essa vulnerabilidade aumenta. Infelizmente, hoje em dia o que se constata é que muitas áreas do nosso território estão mais frágeis do que há 10 anos atrás. Por exemplo, no que se diz respeito ao curso superior da Ribeira Grande de Santo António, como o J. Topónio me indica, ela é muito grande, no seu caudal, na sua forma como transporta a carga sólida, ou no curso superior da Ribeira de Santa Luzia, onde foram construídos açudes. Mas abaixo dos açudes nós temos áreas muito vulneráveis e que são potenciadoras em condições meteorológicas iguais às que se verificaram entre 29 para 30 de outubro de 1923 e no 20 de fevereiro de 2010, essas consequências, face à vulnerabilidade introduzida no território pelos incêndios, podem ser igualmente catastróficas. O investigador maderense considerou, no entanto, que uma década após o temporal, as instituições públicas e privadas realizaram um excelente trabalho ao nível da prevenção. Destacou sobretudo a canalização das ribeiras e dos afluentes nos principais cursos de água que atravessam a cidade do Fonsal. João Batista salentou também a instalação de um radar na ilha do Porto Santo em 2019. O radar visa assegurar as previsões meteorológicas mais precisas para combater as alterações climáticas. As campanhas de sensibilização de limpeza e de reflorestação merecem também a nota positiva e devem ser ampliadas. E uma região rica é aquela em que o seu povo conhece verdadeiramente o seu território, valoriza, protege, ama o seu território e tem uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma tem que acontecer, porque senão o caminho que estamos a tomar e muitas vezes eu me pergunto, veja o que deixaram-nos esses 600 anos de história da Madeira e da Ilha da Madeira, não é? E o que é que a gente vai deixar as gerações vindouras? É um território mais frágil? É um território hipotocado? É uma natureza doente? E quanto é que isso custa? De esse balanço, é esse saldo que a gente tem que verdadeiramente pensar se temos que trilhar sempre o caminho da economia, da construção ou o caminho da preservação. Porque nós temos, acima de tudo, nestes momentos mais frágeis, essa vou guardar o bem maior que há vida. Todos os concelhos que foram afetados pelos incêndios, perto da sua malha urbana ou já na sua malha florestal, têm grande probabilidade, em caso de condições climatéricas adversas, de chuva, poliviosidade intensa, não é? E acumulada, de poder potenciar movimentos de massa, deslizamentos e aliviões. A gente sabe que desde o concelho, portanto, os concelhos mais afetados pelos incêndios foi Santa Cruz, Fio Funchal, Ficambra de Lobos, Ribeira Brava e, mais recentemente, a Calhete. Recorde-se que o temporal de fevereiro de 2010 provocou 47 mortos e 4 desaparecidos. O senador brasileiro Cid Gomes foi baleado durante um protesto policial no estado do Ceará. Segundo fontes, não ocorre perigo de vida. Cid Gomes encontrava-se em Sobral para mediar um protesto de polícias militares que exigiam um aumento salarial. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o momento em que Cid Gomes tenta furar o bloqueio com a máquina retroescavadora. A seguir, surgem disparos na direção ao senador, que partem os vidros do veículo. Outras imagens mostram um político consciente e com a roupa amansada de sangue após os disparos. Inicialmente, a assessoria do senador afirmou que ele tinha sido atingido por uma bala de borracha. Contudo, mais tarde informou que os tiros foram finalmente provenientes de uma arma de fogo. Ciro Gomes usou a rede social Twitter para comunicar o estado de saúde do irmão. Disse que o seu irmão, Cid Gomes, foi vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de polícias militares. No boletim médico divulgado pelo hospital, foi confirmado o ferimento através da arma de fogo. Na semana passada, um grupo de encapuzados esvaziou pneus de carros da polícia para impedir que os agentes de segurança atuassem nas ruas. Em frente ao bloqueio das polícias, Cid pediu que os agentes abandonassem o local. O ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse que a visita à África do Sul servirá para preparar a presidência portuguesa da União Europeia. A visita terá lugar no segundo semestre do próximo ano. São três objetivos essenciais. Em primeiro lugar, preparar a visita do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, que como sabem estarão na África do Sul com as nossas comunidades por ocasião da celebração do 10 de junho. O segundo objetivo é visitar as comunidades portuguesas. Estarei com os portugueses na cidade do Cabo, em Joanesburgo e em Pretória. E o terceiro objetivo, que também é muito importante, é, reunindo com a minha colega ministra dos Jogos Estrangeiros da África do Sul, ter uma agenda muito densa, da qual destacaria este facto simples que toda a gente compreende. A África do Sul assumiu agora a presidência da União Africana. Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia. E uma das prioridades fundamentais da nossa presidência europeia será a relação entre a Europa e a África. O arquiteto Álvaro Siza considerou que a arquitetura em Portugal está em queda. Culpa as normas impostas pela comunidade europeia como um dos motivos para a degradação da atividade. O escritor angolano Pepe Tella venceu hoje o Prémio Literário do Correntes de Escritas 2020 com o livro Sua Excelência de Corpo Presente. Pepe Tella não pôde estar presente por motivos de saúde, mas foi um escritor conterrâneo que anunciou o galardão, que destaca pela coragem do autor em denunciar regimes totalitários. Sua Excelência de Corpo Presente de Pepe Tella. O júri entendeu que há uma coragem na diversão, no humor, na ironia do Pepe Tella. Há uma coragem muito assinalável no facto de ele, de algum modo, já denunciar os sistemas totalitários e desde logo, obviamente, em causa ao sistema angolano. E falo de uma maneira, sem repelir imediatamente o leitor ou sem construir uma narrativa de terror, falo envolvendo a pessoa numa realidade que, paulatinamente, lhe vai revelando um certo grotesco dos regimes totalitários. A obra foi escolhida entre 15 finalistas de um total de 120 candidatos a este Prémio Literário para a Secretaria de Estado do Cinema Audiovisual e Média, que também apoia o Correntes de Escritas. O livro demonstra a capacidade da língua portuguesa para unir culturas na sua diversidade. Hoje em dia, felizmente, numa altura em que, muitas vezes, os conceitos de pátria são redutores, é bom poder contrapor conceitos de pátria que ampliam e aumentam e abrem horizontes. E isso, acho que é o conceito da língua como pátria, no sentido de sempre uma pátria expansiva, aberta, inclusiva. Acho que é isso que a língua, a nossa língua portuguesa, em concreto é, e que, no momento da história em que, por vezes, tem a sensação que as portas se fecham, as línguas e a literatura feita nessa língua, é sempre um momento de abrir muitas janelas para as pessoas e pontos de ligação entre as pessoas. Um dos convidados de honra desta edição do Correntes de Escritas foi o arquiteto Cisa Vieira. Não quis falar de literatura, mas reclamou um Brexit arquitetónico contra as restrições europeias. Sem um Brexit arquitetónico não há solução. Estas medidas que vêm da comunidade europeia estão a provocar uma forte despesa pública no nosso país e nos outros países também. Nesta 21ª edição do Correntes de Escritas, a organização convidou 107 autores de expressão ibérica de 14 nacionalidades. Também a Lê Correia foi homenageada neste Festival Literário, que prossegue até dia 23 de fevereiro. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepala Pena ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças gestas, à mesma hora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho